A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais entusiasmo nesses campos E o colega de trás também pode subir Mas eu acho que ele não consegue subir Encaixa-se Encaixa-se É um pirata que não percebe nada dessas cenas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok Isto vai passar no final Eu estou convencido que... Três Então vá Três Enganaste-te Agora todos ao mesmo tempo Um, dois Em 2015 Vamos continuar a nossa forma de sucesso Comprometermos Comprometermos Com muito entusiasmo Todos ao nosso grupo mágico A função é simples Duplicar o passado recente Mais que vou fazer lixo Mais geografia Mais marcos no mapa Mais carimbos na passaporta Mais milhas nos escatórios E exigimos liderança democrática E exigimos liderança democrática Talários milionários Massagens dentro de nós Que gato estamos fora Que gato estamos fora Prometemos bom talento Bom compromisso Desculpa lá querida Eu depois compenso Muitas horas fora de horas Com toneladas de dedicação Competência Esforço E lixo Estamos juntos 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 Estamos juntos